Meu material escolar 2024. Vou mostrar tudo que eu vou levar pra escola em 2024. Tantas coisas que eu ganhei, tantas coisas que eu vou usar, as coisas que eu comprei. Vou mostrar as minhas canetas, os meus estojos, a minha mochila e também os meus cadernos. Yes! Vou começar mostrando os meus estojos. Eu vou usar esses dois aqui esse ano. Os dois são da Kipling. Esse aqui é o 100 pens, que eu também tô usando já nem sei quantos anos que eu tô reutilizando esse estojo. Inclusive, ele tá sujo. Não limpei ele ainda pro ano de 2024. Mas ele vai tá bonitinho quando eu for levar pra escola. Será? Bom, se a mãe lavar, né? Porque se for por mim, eu não vou lavar. E também esse aqui é o meu outro estojo, que também é da Kipling. Pra quem não sabe, esse... em 2024 eu vou pro terceiro ano do ensino médio, ou seja, meu último ano na escola, graças a Deus. Tem coisa aqui dentro ainda, mas eu só vou mostrar pra vocês como é que é o estojo, tá? Aqui tem elástico no primeiro bolso. No segundo bolso ele não tem nada, é um bolsão, que dá pra colocar um monte de coisa. É bem grandão, cabe muito lápis. E aqui tem mais elástico nesse último bolsinho. Bom, agora vamos pras partes das canetas, que é uma parte que eu gosto bastante. Caneta, lápis e essas coisas. Bom, essa aqui eu não vou levar pra escola, mas... Ah, não sei nesse cabelo meu estojo, quem sabe? É... são lápis de cor pastel. Tem várias cores, tem 12 cores, são muito lindas. Mas você não tá no ensino médio, por que que vai usar lápis? Gente, eu faço designs de interiores. Eu faço ensino médio misturado com designs de interiores. Eu preciso usar outros materiais, não só os materiais normais. Então eu uso sim lápis de cor. Esse aqui são canetas em gel. Eu gosto muito de caneta em gel, gente. Pena que é pouquinha, né? É, são seis cores, é bastante. Mas eu adoro caneta em gel, colorida. Esse aqui eu também ganhei, não sei ainda se eu vou levar pra escola. Porque eu nem testei, mas são canetas esferográficas e são canetas coloridas. Nunca testei, gente. Eu espero que sejam boas. Isso é tom pastel? Não, não diz que é caneta que é tom pastel. Diz que é cor normal. Aqui aparece as cores, ó. Tem azul, preto, vermelho, rosa e roxo. Na verdade são canetas normais de escrever. Esse kit aqui eu também ganhei. Não sei ainda se eu vou levar. Não tem nenhum marca-texto no meu material escolar. Então vai que eu leve esse pra escola, né? Ó, eu não vou abrir não, mas eles são marca-textos pequenininhos de várias cores em tom pastel também. Se você for levar, você vai deixar onde? Vai deixar no... Nesse aqui. Ah tá. E aí a gente vai fazer um organizando? Sim. Então se você ainda não se inscreveu e ativou o sininho das notificações, se inscreve e ativa o sininho pra vocês verem quando eu for organizar o meu material escolar. Próximo. Essa aqui também é a caneta esferográfica. É a mesma ponta que essa aqui. Só que essa aqui eu já usei outros anos e eu amo essas canetas. Principalmente a preta, né? Que eu gosto de escrever com elas. Normalmente eu não decoro com elas. Mas eu ganhei esse kit dessa vez. Então talvez eu use o kit. Essas canetinhas aqui, gente, é muito legal. Pra quem gosta de fazer lettering, essas coisas, essa canetinha é legal por quê? Porque ela pode ser tanto canetinha como ela pode fazer o efeito de uma brush pen. Por causa da ponta que ela tem, ó. Dá pra ver? Ela tem essa ponta triangular. Então se você escrever com ela retinha, fica fina. Se você deitar um pouquinho, a caneta fica grossa, entendeu? Você sabe fazer isso? Sei. E a parte legal é que são 12 canetinhas. Mas são 24 cores, porque elas têm cores diferentes dos dois lados. Ah, são dos dois lados. Sim. Então são muitas cores e menos canetas. Isso aqui é ótimo, gente. Eu amei isso. Bom, desse ano eu resolvi não comprar da Estabilo. Eu comprei da Faber-Castell. Meu material escolar tá bem cis Faber-Castell. É, cis Faber-Castell. Tá só praticamente essas duas marcas. Mas essas aqui são canetas de ponta fina, tipo as canetas da Estabilo, gente. E essa aqui vem em 10 cores. E é isso. Não tem nada de mais. Eu ainda não testei. Mas ela é esferrográfica? Não, ela é caneta de ponta fina, tipo você está vendo. Aquela ponta fina que se apertar pode até estragar, né? É, tem que ter cuidado. Seguindo na parte de material pro meu curso, eu comprei esse kit de caneta kit, gente. Que pra quem faz o meu curso é um sonho. Isso aí é incrível, incrível. Eu tenho que usar lápis aquarelável, aquarela no meu curso. E quando você vai passar a caneta preta, se for assim, dessa aqui que eu acabei de mostrar, mancha tudo. E eu já perdi nota por causa disso. E essa caneta aqui, ela não mancha. Ela é prova d'água. E eu comprei esse kit com vários tamanhos, gente. Olha a finura desse aqui. É a caneta mais fina desse kit. Esse aí você vai fazer... Não, essa é a mais grossa. Essa é 0.3. Essa é a mais fina. É 0.03. É muito fina. Olha isso. Nossa, nem aparece direito. Parece uma lapiseira. É muito fininha, gente. Essa aí você faz que nem naquelas... Naquele material tipo de arquiteto? Não, essa aqui eu só uso pra contornar os meus desenhos que eu tenho que fazer. Pra quem não sabe em design de interiores, eu tenho que fazer... É, tipo isso aqui que não é aqui. É que aqui tá por fora, né? Só que o que eu faço é por dentro das casas. Eu tenho que fazer os desenhos de dentro da casa. É verdade. E falando em aquarela, esse ano eu comprei esse kitzão gigantesco de lápis de cor aquarelável. Nossa, quantas cores são? 60 cores. Eu quero mostrar pra vocês. Porque ele é diferente. Mas você precisa de tantas cores assim? Preciso. Porque as minhas amigas têm esse kit e eu uso delas. Olha aqui, gente. Vem com o pincelzinho e se você fizer assim... Meu Deus, que coisa incrível. Eu não sabia que era assim. Não, um quadradinho dos lápis, você não sabia? Não. Ih, mas você pode deixar assim também. E tem todas as cores escritas aqui também, os números de cada lápis. E vem com o pincelzinho. Eu tenho pincel também, né? Mas tem também, ó. Dá pra abrir também? Sim. E é só encaixar. Bem legal, né? Ainda tem mais coisa pra mostrar pra vocês, mas antes vou mostrar as coisas que é normal, que eu vou ter que levar de qualquer jeito pra escola. Eu comprei grafites, tanto 03, eu nunca tinha usado grafite 03 até eu ter que fazer esse curso também. Preciso de lapiseira fininha. 05, comprei essa borracha, eu espero que seja boa. E também comprei um apontador. Mas sabe que eu percebi agora que eu falei que eu comprei um apontador? Não comprei lápis. O quê? Você não tem lápis? Não, eu comprei. Ter lápis eu tenho, mas eu não comprei lápis. Então eu vou pegar dela, gente. Não tem problema. E agora, falando dos grafites, tem as lapiseiras também. Essa aqui eu ganhei, que é a 07, ó, da CIS. Daí, essa aqui eu comprei, que é a 03, que é a fininha que eu falei pra vocês. Cor feia, né, gente? Só que só tinha essa cor, então eu tive que aceitar mesmo. Essa é bem cor de curso mesmo, né? Cor do profissional mesmo, né? Ah, sim. Porque a cor do meu curso na escola é rosa, gente. Ah, tá. E também comprei essa aqui. Essa aqui, sim, a cor é bem bonitinha, né? É um verde água e essa aqui é a 05. E cara, né? 30 reais quase. Sim, essas pentel são caras, gente. Infelizmente. Mas são poderosas. É, elas são muito boas. Seguindo, na mesma marca, ó. CIS, Faber Castel, pentel. Eu comprei essas duas canetas aqui. As duas eu já testei há muito tempo, da vez que a gente foi... Como é que é? Não era a fábrica, pai, da pentel. Lembra daquela vez que a gente foi pra São Paulo? A gente foi num lugar que vendia, não. Eu acho que era a loja da fábrica, né? Não, porque não era só essa marca. Não era só essa marca. Ah, é verdade. Tinha a pentel e tinha o unibol. Era distribuidora. É, era tipo uma distribuidora e eu ganhei várias coisas da marca. Eu ganhei coisas da pentel e da unibol. Então, eu já testei essas duas canetas, só que acho que faz uns três anos. Então, eu não lembro como elas são, mas eu acredito que sejam boas. E elas são em gel e fininhas também, 05. Eu gosto de caneta fina, gente. Olha, as duas são da mesma tinta, ó. Energel Ink Inside. Só que elas são diferentes. Essa aqui é de clique. É que coloca a pontinha pra fora clicando aqui. E essa aqui é de tampa. Só muda o tipo da caneta, que essa aqui é Energel X, caneta retrátil. E essa aqui é Energel Makuri. Mas elas são a mesma caneta. Daqui a pouco eu vou mostrar os meus cadernos e minhas brush pens. E também a minha mochila. Mas antes também tem esse corretivo aqui, que esse aqui eu ganhei. Então, eu nem precisei comprar. Ele é bem bonitinho. Não sei se ele é bom, gente. Espero que seja, né? Tomara. Você nunca usou desse aí? De fita? Não, sim. Esse aqui não. Mas eu já usei de fita. Agora eu vou mostrar as minhas brush pens. Dessa vez eu comprei uma que eu nunca tive. Não é que eu nunca tive, né? Porque eu já tive da CIS. Só que as que eu tenho da CIS são duas pontas. Mas ela tem uma ponta brush e a outra ponta canetinha. Dessa vez eu peguei só com ponta brush, ó. Vem, acho que 12 cores. Não sei se vem 10 ou 12 cores. Acho que vem 10. Não, vem 12 cores. E daí eu não sou boba. O que que eu fiz, gente? Porque eu quero combinar as cores das minhas brush pens com as cores das minhas canetinhas finas. Como que eu ia combinar? Sendo que nesse kit aqui não vem verde água. E nesse kit aqui vem verde água. Então, eu como não sou boba, fui lá nas partes das canetas avulsas. E peguei uma caneta verde água pra combinar com as outras. É do mesmo modelo? É do mesmo modelo, ó. Mesmo tamanho, igualzinha. E não é igual, tá, gente? Aqui esse aqui é um verde normal e esse é um verde água. Não é igual a cor, mas a caneta é igual. É, a caneta é igual. Mas a cor é diferente. Pra eu poder combinar com essa aqui. Porque se eu quisesse usar essa cor aqui, verde água, eu não ia ter a brush pen verde água. Então, eu comprei uma sozinha só pra eu poder combinar. Ô, Rô, faz um lettering aí pro pessoal ver como é que é. Se você ainda faz bem. Eu já fui melhor, gente. Meu lettering era bem melhor. Porque eu não faço tanto igual eu fazia antes. Eu fazia sempre, todo dia. Era um título todo elaborado. Hoje em dia, gente, mal escrevi no caderno e eu escrevi. Peguei uma folha aqui, gente. Agora vamos ver se eu ainda sei fazer lettering. Aprovado? Aprovado. Incrível. Parabéns. Bom, agora eu vou mostrar o meu planner pra vocês. Eu nunca usei planner, nunca usei agenda. Na verdade, até já tentei. Eu espero que esse ano seja diferente. Gente, que eu não sou atente que eu consigo usar, né? Incrível, hein? Esse que é o meu planner. Nossa, lindão. Eu queria um desse. Ele é da Cícero. Meu pai é um grande fã. Eu sou fã da Cícero. Eu tenho o telefone do dono da Cícero e eu nunca liguei pra ele. Acho que vou pedir uma dessa pra mim. Olha que linda, gente. Vermelha, muito linda. Daí aqui dentro tem uma pastinha. Aqui uma folha sem nada. Aqui é a folha de dados, essas coisas. Daí aqui é meio que um calendário pra você marcar datas importantes. A única data marcada, a única data importante que acontece no ano todo é essa aqui, ó. Dia 3 de janeiro, tá, gente? É o meu aniversário. Só pra lembrar. Só pra lembrar. Dia 3 de janeiro é o meu aniversário. Fazer 17 anos. Não quer dizer nada, né? Daí aqui é mais coisa. Aqui são telefones, objetivos pra esse ano. Só escrevi o profissional e ainda tem mais coisa pra escrever. Planejamento anual. O que eu quero fazer em cada mês. Daí aqui tem o resto dos meses, o segundo semestre. Daí aqui tem o planejamento financeiro. Uau! Vamos esperar usar, né? Certinho. Mas essas coisas não daria pra colocar no caderno inteligente? Ah, dá, dá, né? Mas o caderno inteligente vai ficar na minha mochila toda hora, meu planner, não, né? Ah, tá. E daí aqui começa os meses. Eu vou mostrar só um mês porque o resto é tudo igual. Ó, janeiro. Daí em janeiro eu escrevo o que eu quero, o que eu quiser, na verdade. Daí aqui, de novo, a data mais importante tá marcada, ó. O planejamento mensal já tá aqui, ó. Roberta's Day. É o meu dia, o dia da Roberta, dia 3 de janeiro. Só lembrando vocês mais uma vez. E aqui já começa a semana, gente, ó. Tem um espaço pro plano, os notas. Daí cada dia da semana. Aqui tem o importante. E aqui, checagem. E é isso, gente. Daí o resto é tudo igual. No final tem objetivos concluídos, outras coisas que tem em planner. Mas ele é muito lindo, gente. Eu tô muito ansiosa pra usar. Já comecei usando, na verdade. Já escrevi umas duas coisas, né? Mas já é um começo ainda. Nem a 2024 já escrevi. Muito bonito, hein? Nossa, muito legal. Lindo demais. E agora... Mas eu tô ansioso pra ver isso aqui. Ah, eu esqueci de falar. O planner, ele é como se fosse um fichário. Eu posso arrancar as folhas dele, mudar as folhas de lugar. É só abrir aqui, ó. Ah, tá. Fichário não é mal. É, é igual um fichário, só que é menorzinho. E agora vamos pro caderno inteligente. Antes de eu mostrar o meu caderno inteligente, vou mostrar o acessório que eu comprei pra ele, gente. Comprei esse coraçãozinho pra colocar no elástico do meu caderno inteligente. Dessa vez eu comprei um caderno inteligente gigantão. Tô sentindo que eu vou ficar com dor nas costas desse ano. Cadê a mochila, inclusive? Você ia mostrar a mochila? Eu ia mostrar por último. Ah, tá. Vai mostrar por último. Eu quero que eu mostre já. Não, não. Mostra o caderno inteligente e depois mostra a mochila. Tá. Dessa vez eu comprei um caderno inteligente grandão. Ele é, acho que é Jumbo o nome desse disco aqui. Que cabe mais folhas, gente. Então eu vou mostrar pra vocês. Sim, ele é um caderno inteligente preto. Não tem nada demais, assim, diferentão. Daí eu comprei esse acessório pra ele ter um pontinho de cor aqui no elástico. Por que preto? Porque eu decidi que ia ser preto, gente. Você é randinha? Não, nada. Talvez eu mude os discos durante o ano. O caderno inteligente você pode personalizar do jeito que quiser. Se eu quiser até mudar de capa, é só eu pegar a capa de outro caderno inteligente e colocar. Aqui tem uma pastinha. Aqui a folha de como que é. Tem o calendário também aqui atrás. Ah, tem mais essa folha aqui pra colocar dados. Os refis. Olha aqui, gente. Como eu acabei de falar, caderno inteligente é inteiramente personalizável. Tem vários tipos de folha que eu posso colocar. Posso colocar até estojo. Posso colocar... Tem caderno inteligente de planner também. As capas eu consigo comprar separadamente também. Então se eu quiser eu ver uma capa linda assim, eu posso ir lá e falar. Ah, cansei da minha preta e eu quero colocar uma capa diferente. Eu posso também. Pô, mudou a cor aqui, a iluminação só um pouquinho. Ah, é, gente. A luz acabou a bateria. Daí meu pai lembrou que tinha essa luz aqui atrás também. Então só ignorem ou não, né? Amem essa luz aqui atrás. E daí aqui tem as divisórias. Vem quatro divisórias. Eu não tenho só quatro matérias. Mas como eu já tenho muitos cadernos inteligentes aqui em casa, é só eu pegar as divisórias dos meus outros cadernos e colocar aqui. Acho que esse ano eu tenho 15 matérias. Cadê que eu não tenho duas? Não tenho esquecido. Mas é, Fida, tá? E olha, esse Fida tinha até esquecido que esse caderno inteligente, ele é diferente sim dos outros. Não é igual os meus outros cadernos. Esse aqui é o primeiro que eu tenho diferente. Não só por causa que ele cabe mais folha, mas por causa da folha dele, que é a folha com linhas brancas. É uma folha cinza. Como assim? É uma folha cinza e tem as linhas brancas. Então vai dar um ar bem mais clean quando eu for escrever, porque não vai ter as linhas pretas no meu caderno. Ah, tá explicado então porque o caderno é preto. É, é, é. Fica mais legal. Gente, só tem um problema que eu não tinha pensado. Vamos testar agora? Vamos ver como é que é? Eu não posso errar, né? E quando eu errar, vai ficar de outra coisa. Isso é um problema, hein? Será que vai dar certo? Vamos ver. Vou até escrever com uma caneta normal. Posso abrir uma caneta? Aqui, ó. Caneta da leitura aqui, ó. É, essa é a azul. Inclusive, esse vídeo, a gente comprou muitas coisas lá na leitura. Na leitura Campinas, no Shopping Campinas. Não, não é Shopping Campinas, né? É Shopping Dom Pedro. Dom Pedro. Escreve certo? Eu escrevi de cabeça pra baixo. Escreve certo todas as leituras? Oi, gente. Escreveu certo. Então vamos testar? Ai, tô com medo, gente. E agora? Não quero ver. Essa unha tá bonita também, Roberta. Nossa. Ai, gente, tô com medo. Eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim também, acho. Não é só você que acha. Suspense. Drama. Problemas. Tretas. Olha o problema aí. Tá nem saindo o negócio aqui. É que é a primeira vez que usa. Acho que é mais complicado, né? Não tem nenhuma trava aí? Uma hora depois. Vamos lá, então. Deu certo, vai. Quero ver. Eu tava fazendo do lado errado. E agora, hein? Vixe. Passou uma fita branca no negócio. Olha aqui como é que vai ficar quando eu errar. Gente, mas acontece, né? É a vida, não tem o que eu fazer. Agora eu já comprei. Tudo bem. Vai, próximo. Vamos lá. Eu não sei se esse caderno aqui no final tem as folhas brancas, que normalmente os outros cadernos têm. É branca ou é cinza? Não, branca. Tem folha branca aqui no final. E é isso, né? Eu espero que eu use. Eu no começo do ano não vou levar com todas essas folhas, não, gente. Vou colocando no meio do ano, porque as minhas costas não vão aguentar, não. E agora chegou a parte da minha mochila, gente. Que também é da Kipling, combinando com o meu estojo rosa. Esse aqui não combina muito, mas ele é lindo, gente. Que é essa aqui, gente. É a mesma mochila do ano passado. Ela tem esse bolso aqui na frente. Tem esse bolso aqui, que tem divisória pra caneta e outras coisas. Tem o bolso grandão, que tem esse bolso, mais esse bolso, tem esse bolso aqui em cima e também tem o bolso pra garrafinha dos dois lados. E você vai mostrar organizando tudo isso, né? Sim, gente. Então se inscreve aí no canal pra não perder. Um beijo e tchau!